Os discos intervertebrais, eles suportam muito bem forças de compressão, tá? Ou seja, quando você exerce forças axiais sobre a coluna vertebral, ou seja, a força peso sobre a coluna vertebral, os discos foram feitos para tolerar essa força peso. Por quê? Quando você gera uma força peso ou um impacto sobre a coluna vertebral, esse impacto que chega na coluna vertebral, ele é amortecido de três formas. A primeira, através das curvaturas da coluna vertebral, que elas vão dar um efeito sanfona, um efeito mola para a coluna vertebral, então ajuda no amortecimento de impactos. Pensa num salto. Quando você chega do salto, aquele efeito sanfona ajuda a amortecer cargas na sua coluna vertebral. Então, o amortecimento de cargas na coluna vertebral ocorre das três formas. Um, pelas curvaturas da coluna vertebral gerando um efeito mola. Dois, pelo osso esponjoso presente nos corpos vertebrais. Então, os corpos das vértebras, eles são feitos, em sua maior parte, por osso esponjoso. Então, o osso esponjoso a gente encontra em ossos planos, em geral, nos corpos vertebrais e nas epífises dos ossos longos. A função desses ossos esponjosos é justamente serem moles. Então, o osso esponjoso é muito mole. Só para você dar uma ideia da diferença do osso esponjoso, das epífises e do corpo vertebral, em relação ao osso compacto que a gente tem nas diáfises ósseas. O osso esponjoso pode se deformar até 50% da sua estrutura quando é submetido ao impacto. O osso compacto, aquele osso das diáfises, ele consegue deformar somente cerca de 2% a 5% da sua estrutura. Então, um osso que deforma mais, ele demora mais para romper a sua estrutura. Então, ele é mais resistente a fraturas. Por isso que a gente verifica mais fraturas em diáfises ósseas do que em epífises. Então, o segundo elemento de amortecimento nas cargas da coluna vertebral se dá nos corpos vertebrais que são feitos por osso esponjoso. Então, primeiro elemento de amortecimento na coluna, curvaturas. Segundo elemento de amortecimento na coluna vertebral, osso esponjoso dos corpos vertebrais. Terceiro elemento de amortecimento das cargas na coluna vertebral é o disco intervertebral. Quando você estuda sobre o disco intervertebral, as pessoas só lembram que o disco intervertebral é amortecedor. Se você perguntar para uma pessoa, o que é o disco? É um amortecedor. O que é o disco? É um amortecedor. Não, os caras só sabem isso sobre o disco. Na verdade, ele é o último elo de amortecimento de impacto, se eu ia fazer assim, na coluna vertebral. Sabe por quê? Porque quando você tem uma lesão discal, significa que provavelmente o osso pode estar comprometido também, ou as curvaturas da coluna podem estar comprometidas também. Porque, pensa o seguinte, a gente tem várias curvaturas na coluna e as hérnias são mais frequentes na cervical e na lombar, onde a gente tem lordoses. Quando a pessoa tem retificação dessas curvaturas, a gente observa maiores graus de protusões e hérnias de disco em pessoas com retificação dessas curvaturas cervicais e lombares. E isso gera uma sobrecarga maior sobre os discos e os corpos vertebrais. Então, é importante que você entenda que a gente tem uma sobrecarga sobre o disco e ele pode amortecer cargas axiais, mas ele é o último elo de amortecimento de cargas. Depois das curvaturas e do amortecimento de carga dos corpos, a gente tem o amortecimento das cargas feitas pelos discos. Então, quem suporta as cargas no disco aqui é o núcleo pulposo. Então, olha como que acontece essa absorção de cargas dentro do disco intervertebral. O núcleo pulposo é um gel, é uma cartilagem. Essa cartilagem, quando é submetida a cargas axiais, o que ela vai fazer? Ela vai amortecer, ela vai diminuindo a sua estrutura e vai dissipar esse gel que tem lá dentro. Então, esse gel, quando ele dissipa essa energia para fora, ela dissipa essa energia através dos anéis fibrosos. Então, é assim que a energia é dissipada dentro do disco intervertebral. Quando você gera um impacto, uma força carga, essa força carga é submetida a uma carga no interior do núcleo pulposo, o núcleo pulposo se expande e quem faz a contenção desse núcleo pulposo que amorteceu as cargas são os anéis fibrosos. Então, é dessa forma que ocorre o amortecimento de cargas pelos discos intervertebrais. Então, essa carga é recebida no núcleo, que é um gel, é água, então basicamente é água ali amortecendo impactos. Quando você gera uma força axial, ele se expande no sentido lateral e anterior e isso gera uma sobrecarga sobre os anéis fibrosos. Porém, com o envelhecimento, o que vai acontecer? A gente vai ter a desidratação do núcleo pulposo, a gente perde água do núcleo pulposo, e os anéis fibrosos ficam mais finos. Então, o que vai acontecer com o envelhecimento ou quando eu gero cargas muito elevadas sobre os discos intervertebrais? Eu vou começar a ter aqui, quando eu gero cargas axiais ou quando eu tenho sobrepeso, por exemplo, eu vou começar a gerar aqui nos discos uma alteração da seguinte forma. Quando eu gerar uma força axial sobre o núcleo pulposo, o que ele faz? Ele se expande. Só que se os anéis fibrosos ficarem fracos aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter a ruptura do primeiro anel aqui. Aí eu vou continuar dando sobrecarga. Eu estou com sobrepeso, pratico esportes, aquela coisa toda. Aí eu vou lá e gero a ruptura do segundo anel. Aí eu gero a ruptura do terceiro anel, ruptura do quarto anel, do quinto anel, até que essa ruptura chegue aqui na parte externa do disco. Quando ela chega nessa parte externa do disco, o que a gente vai ter aqui pode ser uma protusão discal ou pode ser uma hernia de disco. Então, essa saída aqui do anel fibroso, ela se dá por uma ruptura aqui que gera uma reação em cadeia nos anéis fibrosos. Então, é tipo um efeito dominó. Então, quando eu gero sobrecarga aqui no núcleo pulposo, se o primeiro anel estiver fraco, ele rompe e aí ele vai rompendo os outros. Até sair aqui. Se sair no sentido lateral, ele pode pinçar uma raiz nervosa que está passando por aqui. Ou se ele sair no sentido posterior aqui, ele pode pinçar aqui a medula espinal. E aí eu vou ter uma lesão compressiva na medula espinal. Tá bom? Então, é dessa forma que se apresentam as cargas axiais aí no disco. Vale a pena falar isso mesmo? Assim, bater nessa tecla? Que o disco intervertebral, ele foi feito para absorver cargas axiais. Cargas nesse sentido. No sentido longitudinal. Então, quando você faz impacto sobre a coluna vertebral, esses impactos são bem aceitos pelos discos intervertebrais. Porque aqui eu tenho o núcleo central gelatinoso, que ele se expande quando eu dou impacto. E essa expansão do núcleo pulposo é contida pelos anéis fibrosos. Beleza? Aí é que vocês veem a zona de transição entre os discos intervertebrais e os corpos vertebrais. Então, é legal vocês perceberem aqui que a zona de transição entre a fibrocartilagem do disco e a parte óssea do corpo vertebral, ela é feita por uma zona de transição, que é aquela mais perto do disco intervertebral. É uma zona sensitiva. É uma zona que já é enervada. Então, essa porção logo abaixo do disco intervertebral, ela é enervada, então essa região abaixo do disco dói. Então, se eu tiver a ruptura de anéis, esses anéis pressionarem essa zona sensitiva, evidentemente eu vou ter dor. Só que a dor maior que a gente tem numa hérnia é a dor de pinçamento de raiz ou de medula. Vale a pena falar isso. Mas eu tenho uma dorzinha aqui quando há a ruptura dos discos, então isso é um sinal que há alguma coisa errada nessa região. E aqui, entre essa zona de transição e a parte óssea, eu tenho aqui uma zona cartilaginosa, que é o elemento de transição entre a parte óssea e a parte fibrocartilaginosa. Então, quem faz a transição aqui é aquela placa cartilaginosa, que está em vermelho aqui. Então, você tem que entender que entre o disco e o corpo vertebral, a gente tem uma zona de transição, onde a zona perto do disco é sensitiva e enervada e a zona perto do osso é cartilaginosa e não enervada.